Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins aqui do canal TV Resistência Contemporânea. Todo mundo que acompanha o nosso canal sabe que o governo Bolsonaro aparelhou, o próprio Bolsonaro aparelhou praticamente todo o governo. Todo o governo foi aparelhado, todos os órgãos do Estado brasileiro foram aparelhados. Um, durante esses quatro anos, esse aparelhamento defendeu ou interesses mesquinhos, excusos, criminosos do próprio governo ou dos filhos, do clã. Todo mundo sabe disso. Para defender os filhos, ele aparelhou, por exemplo, a polícia civil, a polícia federal, entre outros órgãos do Estado brasileiro. Uma dessas instituições aparelhadas pelo Bolsonaro foi a Polícia Rodoviária Federal. Ele colocou um cara chamado, como diretor-geral, Silvinei Vazquez. Todo mundo lembra dele, né? Durante o segundo turno da eleição, o Silvinei Vazquez foi acusado de usar a própria Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir o voto do povo, principalmente no Nordeste, em Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Rodoviária Federal, que normalmente coloca 2.500 homens e mulheres nas estradas, nas rodovias, nesse dia tinha mais de 3.500, 4.000 e poucos homens e mulheres fazendo a fiscalização nas estradas para atrapalhar a votação, principalmente em Lula. Principalmente em Lula. Todo mundo viu isso. Por isso, ele foi chamado, inclusive, de fascista. Nosso canal chamou esse cara de fascista, porque ele cometeu esse absurdo, essa ilegalidade. Pois bem, esse cara foi exonerado pelo próprio governo. O governo dele foi exonerado. E a gente vai mostrar rapidamente aqui para você. Bolsonaro exonera Silvinei Vazquez, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que comandou bloqueios nas eleições. Então, está aqui a foto do cara e aqui um pouquinho da matéria. Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, foi exonerado do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele é réu por improbidade administrativa desde o final de novembro, por pedir votos para o chefe do executivo durante a corrida eleitoral. A exoneração foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi quem assinou a ação. Então, está aí. Fora, está fora, vaza, como diz a galera na internet. O Silvinei Vazquez, comente, compartilhe, ajude a gente nessa luta. Obrigado e até o próximo vídeo.